Hum, Xuxa Meneghel quer que a Bíblia Sagrada, aquela Bíblia Cristã, seja reescrita. Como assim? Pode ou não pode? Xuxa tá um pouco cansada de vários pastores, como Silas Malafaia, entre outros, atacarem gays, lésbicas, transexuais em seus cultos ou em seus vídeos aqui pela internet. A rainha dos baixinhos então sugeriu o seguinte. Hipocrisia isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. A rainha dos baixinhos completou. Tá na hora de reescrever a Bíblia, Velho Testamento, Bíblia e a Palavra Final, cheia de amor e tirar todo ódio. E aí, você concorda com Xuxa? Tá na hora da Bíblia Sagrada Cristã ser reescrita? Passaram dois mil anos. Será que tá tudo certinho? Ou você concorda com a Xuxa? Sim ou não? Curte, comenta, manda sua mensagem. Fala o que você quiser. O espaço é todo seu. Bloco Social. Tchau, tchau.